O presidente do Banco Central, Elon Goldfein, disse que há uma percepção de que o Brasil pode entrar agora em um período de estabilidade, com inflação e juros baixos. A percepção pelos analistas, quando a gente olha a pesquisa que a gente faz sobre taxa de juros, ou quando a gente olha os preços que estão no mercado financeiro, eles indicam que há confiança que essa taxa de juros vai ficar baixa por um período mais longo. Isso não significa que vai ficar parado o tempo todo, sempre tem ciclos, mas há uma percepção de que talvez a gente consiga no Brasil finalmente ter um período de uma estabilidade de inflação baixa e juros mais baixos. A afirmação foi feita durante uma conferência promovida pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos em Washington. O presidente do Banco Central destacou ainda a importância da aprovação da reforma da Previdência, que está em debate no Congresso Nacional. Seria bom, todos nós, levarmos em consideração que esse tipo de reforma tem que ser feito agora, enquanto as condições são benignas no cenário internacional. Uma reforma como essa ajuda na taxa de juros estrutural, na taxa neutra, porque ela ajuda a reduzir. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do evento nos Estados Unidos. Ele apresentou aos investidores dados que mostram a recuperação da economia brasileira e afirmou que é possível que a Eletrobras seja privatizada já em 2018. Henrique Meirelles também falou sobre a proposta de modificação na lei para a recuperação judicial de empresas em dificuldade financeira. O projeto traz medidas como a facilitação para a tomada de empréstimos para que as empresas possam quitar as suas dívidas e voltar a produzir. O projeto está praticamente pronto e é um projeto muito bem fundamentado, muito bem estruturado, feito com a participação de um grande número de pessoas de diversos setores. Eu acredito que é um excelente projeto.